Doutoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. O IPEC considera um cenário com cinco candidatos à presidência. Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Doria e Luiz Henrique Mandetta. A pesquisa mostra que, se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria a disputa no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula, do PT, aparece com 49% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 47% a 51%. Ele é seguido por Jair Bolsonaro, sem partido, com 23%. Com a margem de erro, Bolsonaro tem de 21% a 25%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%. Com a margem de erro, tem de 5% a 9%. João Doria, do PSDB, 5%. Com a margem de erro, tem de 3% a 7%. Luiz Henrique Mandetta, do DEM, aparece com 3%. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. Ciro, Doria e Mandetta estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. 10% declararam voto branco ou nulo. 3% disseram que não sabem ou não responderam. O IPEC entrevistou 2002 eleitores de 17 a 21 de junho. A probabilidade é de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. Cientistas afirmaram em...